O rei chegou porra O rei chegou porra É o menino dos Eu todo de siway pronto pra baratinar Pegando um varaz novinha na praça do Caxangá Ela viajou em mim porque o pai é trajado Empina fica de 4, solta pão nesse teu rabo Empina fica de 4, solta pão nesse teu rabo Tem bem que tu quer, senta safada Para a via descendo supendo Sente a potência do pau penetrando ela Sente a potência da fruga saindo Seite a potência do pau penetrando ela Sente a potência da fruga saindo Tem que tu quer, senta safada Para a via descendo supendo Seite a potência do pau penetrando ela Ela aceita a potência da puta saindo Brisa no beat e o estúdio patitazinha Eu todo de siway pronto pra baratinar Pegando um varaz novinha na praça do Caxangá Ela viajou em mim porque o pai é trajado Empina fica de quatro solta pão nesse teu rabo Empina fica de quatro solta pão nesse teu rabo Sente que tu quer, sente safada, para a via descendo supino Sente a potência do pau penetrando, ela aceita a potência da puta saindo Sente a potência do pau penetrando, ela aceita a potência da puta saindo Sente a potência do pau penetrando, ela aceita a potência da puta saindo Tem que tu quer, sente safada, tem que tu quer, sente safada, para a via descendo supino Sente a potência do pau penetrando, ela aceita a potência da puta saindo Sente a potência do pau penetrando, ela aceita a potência da puta saindo Tem que tu quer, sente safada, para a via descendo supino Sente a potência do pau penetrando, ela aceita a potência da puta saindo Sente a potência do pau penetrando, ela aceita a potência do pau penetrando, ela aceita a potência da puta saindo